Baby B23, Bruna teme eliminação após brigas e lhe aconselha, a gente tem o coração bom. Na madrugada deste sábado, 15, em desabafo com as aliadas, Bruna Grifal revelou o medo de ser eliminada no paredão. Após os últimos atritos no programa. No entanto, Larissa Santos aproveitou para tranquilizar a atriz. Eu acho que pode pesar essas últimas brigas, disse a Shister, se referindo à última discussão que protagonizou com o ex-brother, Cesar Black. Na ocasião, o enfermeiro afirmou que Larissa teria voltado da repescagem e instruída pela assessoria, o que irritou a atriz. Em seguida, a personal trainer consolou a amiga, todo mundo errou. A Sarah errou e quase saiu. Alface e domitila também. As pessoas podem fazer as coisas por a gente, a gente briga. Mas quando vê, a gente tá conversando com a pessoa. A gente tem o coração bom. Não adianta. A gente não leva mágoas, disse a personal trainer. Confira. Recentemente, em conversa com a mão da Meireles, Bruna Grifal revelou que está temendo a eliminação do BBB 23. Na ocasião, a atriz destacou que não está confiante com o resultado. Estou me sentindo meio mal. Estou me sentindo insegura. Eu não me senti assim antes. Estou com muito medo desse paredão porque está muito difícil. Eu tenho muito medo de sair, da mami. Aline Wirley, sair, disse ela. Fique por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos.